Hoje celebramos o 6º aniversário da ANEB. A 5 de outubro de 2017, uma equipa de 3 associados funda em Coimbra aquela que viria a ser a Associação Máxima de Defesa e Representação dos Estudantes de Engenharia Biomédica. A 2 de fevereiro de 2018, realiza-se a cerimónia de apresentação da ANEB, dando um modo para o início de efetivos desenvolvimentos na associação. Em maio do mesmo ano, a ANEB torna-se parceira responsável por supervisionar e acompanhar a organização do ANEB, o Encontro Nacional de Estudantes de Engenharia Biomédica. No mesmo mês, nos dias 18, 19 e 20, realiza-se a primeira edição do Team Weekend, um evento promovido pela ANEB para membros da associação e membros dos associados. O ano seguinte é marcado pelo surgimento de múltiplos eventos que se mantêm até os dias de hoje. Entre os dias 18 e 20 de abril, ocorre na Tocha a primeira edição do Mais à ANEB, um evento cariz solidário e comunitário. A 21 e 22 de setembro, decorre a primeira edição do Elthecaton, em parceria com o Hospital da Luz. E a 11 e 12 de outubro, em Lisboa, dá-se a primeira edição do Biomedical Engineering Summit, um evento bianual com a premissa de partilhar os últimos avanços tecnológicos na área da saúde. A ANEB adquire gradualmente mais reconhecimento e credibilidade. E consolidando a sua relação com a Ordem dos Engenheiros, marca presença na sua revista, em Ingenium, na edição trimestral do verão de 2021. No fim do verão seguinte, a 17 e 18 de setembro de 2022, realiza-se a primeira edição da Conferência Nacional de Engenharia Biomédica, no Porto, e a 25 de setembro, a ANEB é demitida como membro do Pleno Direito do CNJ, alcançando mais um patamar na sua missão enquanto Associação Nacional. Já em 2023, no dia 30 de abril, é demitido o primeiro associado apoiante, que se agrega à rede atual de nove associados efetivos. A ANEB registra um elevado grau de notoriedade, com o estabelecimento de protocolos de parceria, com a Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Hospitalar, com a Associação Portuguesa de Engenharia e Gestão da Saúde, e com a Associação de Técnicos de Engenharia Hospitalar Portugueses. A 7 de junho de 2023, a ANEB abre o caminho para contributos no âmbito da política educativa e lança o Inquérito Nacional da Auscultação dos Estudantes Face à Satisfação com o Seu Ensino, que levará posteriormente ao desenvolvimento de um relatório com conclusões e recomendações neste âmbito. Tem sido profícua e entusiasmante a jornada de seis anos percorrida pela Associação, e assim continuará a ser, por força de todos aqueles que lutam pela engenharia biomédica, sempre.